Fala pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, nesse vídeo eu vou mostrar esse álbum aqui da Copa do Mundo de 1982, as figurinhas vinham no chiclete e bola ping-pong, essa copa aconteceu na Espanha, e esse álbum ele não está completo, mas ele está, até pode-se dizer que ele está bem conservado, claro ele tem aqui uma mini separação entre a capa e a contra capa, mas ele tem aí toda a sua parte de informações todas mantidas, algumas páginas estão completas, aqui as Copas do Mundo que aconteceram até o ano de 82, esse daqui é o encarte que vinha para que você pudesse pedir os cromos, detalhe, pedido de no máximo 40 cromos, esse daqui está intacto, não está arriscado, não foi marcado de caneta, nem de lápis, nem nada, no álbum tem algumas marcaçõezinhas, né, até devido criança brincar, tentou, essa daqui é a página da seleção brasileira, faltando dois jogadores, o Paulo Sérgio e o Pita, mas a seleção brasileira quase toda ela completa, algumas como a Espanha e a Argentina estão completas, as páginas, tem algumas seleções que não estão completas, que nem essa página que tem dois riscos ali na Alemanha e um na Itália, mas nada que possa complicar, a Inglaterra e a União Soviética também as suas seleções com seus cromos todos completos, a Bélgica e a Hungria nem tanto, né, na Bélgica faltando quatro e na Hungria faltando dois cromos, aqui a tabela da Copa, faltando uma figurinha, mas nem uma marcação dos resultados ou o que quer que seja no álbum, aqui temos a Iugoslávia, faltando aqui o Buljan e na equipe da Polônia, na Polônia não falta ninguém, na Iugoslávia falta um, essa daqui é a Tchecoslováquia e do outro lado a França, as duas páginas aí, duas seleções completas também, aí a gente vira que temos a Áustria, a Áustria tem, tá faltando ali o 210 Weber e na Escócia faltando três cromos, aqui na Irlanda, na Irlanda já falta mais, hein, dois, quatro, seis, faltam seis figurinhas e no Peru falta apenas um, aí temos o Chile que falta bastante, tem apenas dois, três com o escudo e a outra seleção ali também faltando três, na Nova Zelândia e no Kuwait não tem nenhuma figurinha e aqui a parte do fundo onde você marcava as figurinhas que você já tinha colado, essa daqui é a contracapa, também devido aí até, sei lá, o mau cuidado de quem era o dono aí, ele tá um pouco desgastado, mas nada que possa, que uma pequena restauração não resolva. Então, esse é o álbum da Copa do Mundo de 1982, Copa que aconteceu na Espanha, o Manac Oficial Ilustrado Exclusivo, Ping Pong Espanha 82. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like e também compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.